Tinha que tomar um gol pra gente começar a jogar velho, isso não pode acontecer, a gente é líder do torneio, líder, então a gente tem que entrar ligado, começando a jogar, a gente tá jogando em casa, a gente não pode dar chance pra ninguém, os caras tem que me formar com a cabeça, mínimo, o máximo que eles podem sonhar é não tomar goleada de nós aqui em casa, então a gente tem que retomar isso aí, com confiança, paciente e inteligência, vamos lá. I'm with you, my arms are wide, catching fire as the wind blows, I know that I'm rich enough for pride, I see a billion dollars in your eyes, even if we're strangers till we die. I wanna run away, I wanna run away, anywhere out this place, I wanna run away. I wanna run away, 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 I wanna run Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.